Os clássicos casais monogâmicos hoje dão lugar a outras formas de relacionamento. Já existem muitos tipos de casais múltiplos, dependendo da preferência de cada um. Você já ouviu falar no poliamor, amor livre, relacionamento aberto, relacionamento virtual? O padrão comum nas novas relações é não ter padrão. Você vai conhecer agora histórias de quem resolveu viver a vida explorando novas formas de amor. Quantas formas de amor existem? Enquanto uns escolhem ter um parceiro para a vida toda, há quem prefira experimentar o amor de uma forma mais livre. Você conseguiria? É aquela velha história, eu acho muito legal, mas acho que não. Quando é com a gente? Quando é com a gente é um pouco diferente. Mas eu tenho inclusive conhecidos que têm relacionamento aberto. E você seria adepto ao relacionamento aberto? Não. Eu sou meio ciumento. Não conseguiria. Me conhecendo um pouquinho, eu não conseguiria. Acho que eu não duraria nem, não tentaria nem um dia numa relação dessa. Não consigo. Para mim não daria certo, mas tenho amigos que dá certo. Porque eu sou monogâmico. Eu acho que eu concordo com a ideia de que as pessoas compartilham uma com a outra os mesmos corpos. É, pelas ruas de São Paulo, muita gente ainda não toparia a ideia. No entanto, é cada vez mais comum encontrarmos casais que decidiram ir por esse caminho. Para manter um relacionamento aberto, a fidelidade afetiva é uma das principais características. O casal pode sair e até se relacionar sexualmente com outras pessoas, mas o afeto deve ser exclusivo um com o outro. Mas isso não é uma regra. Eu estou aqui com a Tiane, que há 14 anos é adepta ao relacionamento aberto, mas com você é um pouco diferente, né? Que as coisas funcionam. Por que você decidiu abrir as suas relações? Eu acho que aconteceu assim naturalmente, né? Na prática, aí surgiu a necessidade de abrir, né? Eu estava num relacionamento já há dois anos e aí eu me apaixonei por uma pessoa. E aí eu falei para o meu parceiro, né? Falei, olha, aconteceu isso. E aí a gente conversou sobre e desde então a gente falou, é isso, a gente não se basta, né? Você é uma pessoa que tem outras necessidades, eu também. Então, o que a gente vai ter que fazer, quais são os acordos que a gente vai ter que ter para continuar, né? Até onde a gente achar que deve continuar e como que a gente transita também, né? E se abre para outras experiências, desde que isso traga amadurecimento mesmo, né? Para ambas as pessoas. Depois de viver algumas experiências, Tiane se relaciona atualmente com três parceiros. Para ela, o estilo de vida é libertador, mas não é tão simples administrar vários relacionamentos ao mesmo tempo. Eu acho que estar num relacionamento aberto com três pessoas tem que ter muita disponibilidade para o diálogo, sabe? Para conversar mesmo o tempo todo, para colocar as dificuldades, porque não é fácil, sabe? Não é assim, não são relações efêmeras, são relações profundas, né? São pessoas muito importantes na minha vida. E são três e acabou. Não é assim que eu estou, ai, tem um quarto, um quinto, não. São três. Mas e se você se apaixonar por um quarto? Não, dá muito trabalho. Mas pode acontecer. Pode acontecer. E está tudo bem para eles? Está tudo bem, vamos ver o que acontece, porque às vezes essa quarta pessoa pode ser que desestabilize as minhas outras relações. A Suê também decidiu entrar em um relacionamento aberto. No caso dela, não fazia mais sentido conviver com a infidelidade do marido. Depois de idas e vindas de um casamento de cinco anos, a filósofa mudou as regras do jogo. Eu cheguei à conclusão de que para mim não era conveniente voltar para ele com só ele não sendo monogâmico e se sentindo muito bem em ti. Porque o homem, ele é criado para ter outras relações, a mulher não. Então, eu decidi que eu só voltaria com ele se fosse num regime aberto, porque aí eu poderia ficar com outras pessoas sem me sentir culpada. Porque o meu problema era que eu me sentia culpada. E aí começamos numa relação aberta. Não foi fácil, não. Com o passar do tempo, ela se viu em um outro conflito. Depois de algum tempo praticando a relação aberta e lendo sobre relacionamentos dissidentes, nós chegamos à conclusão de que não era ético com as outras pessoas, com essas terceiras pessoas com quem você se envolve a relação aberta. Porque a pessoa pode se apaixonar por você e aí você está numa relação que ela é aberta só enquanto te convém. Então, ela não é aberta para você dedicar tempo ético para o outro, cuidar dos afetos do outro. E aí, a partir de então, eu passei a ter relações poliafetivas. No poliamor, o contrato é de que você tem que respeitar todo mundo e você pode amar diversas pessoas ao mesmo tempo. Então, na verdade, eles colocam isso como possibilidade. Você não precisa amar uma pessoa só. Você é capaz de amar várias pessoas e tem esse direito de se envolver afetivamente com várias pessoas. Para manter uma relação saudável, é fundamental estabelecer um contrato. Esse contrato eu vejo sempre como um compromisso. É aquilo que não é assinado num papel, mas é estipulado pelas pessoas. Então, por exemplo, da monogamia, existe um contrato de fidelidade, mesmo que não dito. Quando você casa, já existe esse subtexto, essa questão da fidelidade que está implícita. Então, o contrato seria a responsabilidade que eu tenho dentro de relacionamento X ou Y. Eu acho que o segredo é ter um contrato flexível, mas sempre muito claro. Ou seja, não é porque esse contrato foi estabelecido hoje que ele vai durar para sempre. Ele funciona para nós, e aí nós pode ser três, quatro, cinco, seis pessoas. Funciona nesse momento, por enquanto. Então, ter contratos com cada pessoa, contratos verbais, contratos emocionais, né? O que eu não gosto, o que me fere, o que eu não quero ver. Então, assim, eu sou uma pessoa ciumenta, muito. É o da minha natureza. Só que não ciumenta ao ponto de não conseguir viver relações poliafetivas, mas ao ponto de não querer frequentar os mesmos lugares que a pessoa frequenta com as outras namoradas. O ciúme excessivo começou a incomodar a Suê, que estava em um relacionamento poliamoroso com mais duas pessoas. Ela se apaixonou por um dos parceiros, e ver o homem com outras pessoas não era tão fácil. Foi aí que, após viver muitos anos de amor livre, ela propôs iniciar uma relação monogâmica. Ou seja, somente ela e o parceiro. Não foi uma monogamia compulsória, foi uma monogamia por acordo, que, a princípio, temporariamente, a gente não decidiu ser monogâmico para sempre. Embora isso seja uma coisa que rola muito forte no nosso fetiche, tipo na cama, dizer você é meu, eu sou sua. O nosso erotismo passa muito por esse lugar do estar exclusivo um com o outro. Então, acho que esse foi um fator, o erotismo muito forte da exclusividade que bateu, o desejo de estar perto. Monogâmico ou não, o relacionamento é construído à base de carinho, amor, respeito e sexo. Sim, a vida sexual é importante para a maioria dos casais, porém tem gente que não pensa assim. São os assexuais, pessoas que não sentem atração sexual, parcial, total, condicional ou circunstancial por outra pessoa. Até descobrir que se encaixava nessa pequena parcela da população, a artista visual Cris Valcuja, de 48 anos, casou duas vezes e teve alguns namoros que não duraram muito. Eu não sabia exatamente o que era relacionado à sexualidade, mas assim, eu pegava um bode da pessoa, não podia mais, sabe, e terminava e falava, gente, não quero, assim, não quero mais estar num relacionamento, eu não quero estar mais com você. E eu fico muito triste hoje em dia pelas pessoas que eu me relacionei, que, lógico, elas não têm o mesmo mecanismo que o meu e, lógico, muitos saíram machucados disso, né? Mas, enfim, hoje já sei, vou tomar mais cuidado. Cris descobriu há dois anos que é assexual pesquisando na internet. Os estudos sobre o assunto ainda são poucos. No Brasil, a pesquisa mais recente realizada pelo Programa de Estudos em Sexualidade da Universidade de São Paulo mostra que 7,7% das mulheres e 2,5% dos homens não sentem necessidade de fazer sexo. Os especialistas acreditam que a assexualidade faz parte da quarta orientação sexual, assim como a heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. A partir do momento que eu me identifiquei, eu falei, ah, eu não quero, agora já sei, estou feliz, é isso, não preciso de ninguém para me sentir bem, né? Mãe de duas filhas, a artista visual afirma que viver sem um companheiro não é um problema. Ao contrário, hoje ela se sente mais completa por ser quem é de verdade. Eu encontrei a solitude, que é bem diferente de solidão. A pessoa sozinha, solitária, ela se sente mal por estar sozinha. A pessoa que achou a solitude, ela adora, ela gosta da sua própria companhia. E eu sempre tive isso, mas é que tem momentos assim, lógico, que você está mais sociável e tudo mais, mas eu sempre gostei de estar muito sozinha, de ler, de pesquisar, enfim. Então, não é problema para mim. O sexo antes do casamento já foi considerado algo proibido pela igreja e pela sociedade. Hoje, no entanto, muitas pessoas preferem iniciar a vida sexual solteiras ou durante um namoro. Como não há regras sobre as formas de amor, alguns casais ainda vão na contramão da modernidade. O Alan e a Melissa estão casados há três anos e meio. E ela está grávida já do Murilo, que deve nascer em agosto. Mas antes de tudo isso acontecer, eles tomaram uma decisão. Sexo só depois do casamento. Foi uma decisão do casal ou foi uma decisão de um dos dois? Nós dois, casal. Nós dois tomamos essa decisão de esperar, de se conhecer melhor e esperar para depois do casamento. Eles se conheceram em 2015 e, desde o início, decidiram fazer tudo conforme a orientação da Igreja Evangélica. Nós fazíamos parte de um grupo de jovens adultos da igreja. Eu, de uma igreja, ele de outra. E uma amiga em comum nos convidou para ir num fundi. Nós fomos nesse fundi. Eu nem queria muito ir. Minha irmã que falou bastante para eu ir. E cheguei lá e vi o Alan e achei ele muito bacana. Ele fez uma dinâmica em que a gente tinha que se colocar no lugar do outro e tal. E eu falei, puxa, esse cara é bacana. Aí, depois disso, nós começamos a conversar pelo WhatsApp. E a postura dele me agradou muito, porque ele perguntou se podia ir comigo à minha igreja. Depois me convidou para ir para a igreja dele. Começou a aparecer no horário do almoço no meu trabalho. Me pediu em namoro. Ele não atropelou as fases, assim. E a gente achou que foi uma conversa entre os dois, que seria legal. Os dois já tinham tido outros relacionamentos e não eram virgens. A atração sexual era forte entre o casal. Mesmo assim, a professora garante que eles conseguiram segurar a tentação. Eu acho que foi fácil exatamente porque foi uma decisão da maturidade, que tinha a ver com a nossa história e o tempo que nós estávamos vivendo. Então, nós escolhemos aquilo porque era importante para a gente dentro do nosso contexto. E não daria também para esperar muito também, né? Imagina, tudo bem, depois do casamento, mas também, né? É, não dá para namorar uns cinco anos, sabe? É, ninguém é de ferro. Nas mãos do casal, o álbum com as fotos do dia mais feliz da vida deles. O casamento foi uma grande celebração. E depois da festa, a noite de núpcias se tornou um momento ainda mais especial. Foi bem gostoso para nós, porque quando a gente casou, foi meio que assim, é como se a gente fosse adolescente de novo. Esperando a pessoa especial, aproveitando com várias ao mesmo tempo ou até sem ninguém mesmo, o importante é amar e respeitar os diferentes tipos de amor.